também é maneiro, sabe? estilo maneiro mesmo de rapaz eu pensei acho que ele gosta muito demais com a cabeça de sabão a, 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 a ticum, a unha é muito bom a, 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 a ticum a unha de sabão a foto fica muito bonita com aquele cabelo, com aquela foto dele com aquele pepinho, com aquele perfil gente, foto ali naquela foto é muito lindo ele tá assim de perfil ficou muito a pessoa corta assim pra ter um gel legal e botar quando for sair botar aquele que realmente deu aquele cheiroso mas eu botei mas ele não ficou não não mas o perfume ele comprou os outros que é bom assim pra ficar tem o perfume mas eu acho que pro cabelo do azar fica pesado acho que tinha que ser gel mesmo gel, gel que deixa duro não, é gel, é gel não, é gel não, é gel não, é gel ele tem que comprar é cortar e comprar o gel e botar porque esse cabelo assim achata mais a cara dele quando ele bota um cabelinho pra cima não é gel 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 a foto mais bonita que tem dele é aquela que ele quando eu levou ele lá mas saí ele tava com um sorvete ele tinha ficado muito doente e aí